olá meu amigo olá minha amiga eu sou o leão do canal leão vida no mato tudo bem com vocês meus amigos tô aqui no meu sítio vocês podem ver aqui no fundo e hoje agora nesse momento eu vou tirar uns abacates pedi abacate aqui tá cheio de abacate eu preciso ir tô indo para a feira manhã de arapiraca mais uma vez e vou tirar esses abacate tá caindo muito já e pra não perder tá chovendo bastante vou com cuidado para tirar esses abacates mas antes que eu mostro pra vocês os pés de abacate como é que eu vou fazer para tirar esses abacates eu vou pedir de verdade aquele joinha e a mosca me seguindo aquele joinha rochedo que vocês se não são inscritos se inscreve no canal se vocês quiserem é claro se vocês não quiserem fica a critério beleza compartilha comenta se você já se vocês são inscritos não ativaram o sininho ainda vão lá ativa o sininho porque todas as notificações vão chegar em tempo real para vocês vocês não perde nada que eu postar beleza é isso assim é assim que nosso canal está crescendo e agradecendo a todos vocês todas as vezes eu tenho que agradecer se não fosse vocês esse canal não existiria muito obrigado meus amigos muito obrigado de coração vamos seguir junto sempre que eu puder postar vídeo vou postar como eu falei tá difícil porque eu tô sozinho aqui no meu sítio por questões e não que você já sabem mas se deus quiser vou continuar logo logo as coisas vai se normalizar beleza desculpa alguma coisa se não sair do jeito que vocês estão gostam mas eu tô fazendo o meu melhor tá bom assim eu vou subir no pé de abacate agora eu vou botar o telefone no bolso e lá de cima eu mostro pra vocês depois que eu soube tá bom assim e olha aqui meus amigos eu fiz essa vara aqui ó com esse gancho que é pra puxar os abacates vou subir com ela uma varinha pequenininha maneirinha eu vou subir com com ela tá aqui olha como tá esse pé de abacate muito grande ele muito grande mesmo ó pra ele vou ver se dá pra você ver os abacates e olha como tá de abacate ó cheio tá vendo aí eu vou subir nele pra tirar muito formado pra chover aí eu vou ver se dá pra mim tirar esses abacates antes que caia a água eu vou derrubar eles não tem problema nenhum porque a terra a terra tá muito solta se a terra fosse no verão ele trincava ele rachava mas assim se rachar é um outro mas o resto dá pra aproveitar se tivesse uma rede com outras pessoas tudo bem mas já que não tem dá faz jeito que der beleza tô aqui dentro do sítio meu sítio que você já conhece sou apaixonado de vocês vocês também gostam e olha já tá caindo muito abacate aí tem que tirar eles logo botei essa escada aqui pra ser melhor de subir e vou lá pra cima vou lá pra cima com aquela varinha pra mim tirar esses abacates mostrar pra vocês pra mim tirar é pra eu tirar esses abacates olha como tá carregado meus pés de café teve uma pessoa que pediu mostrar o cafezal olha como tá de café todo cheinho o cafezinho verdinho esse ano deu uma carga muito 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 boa e olha como tá lindo ali pra dentro é isso aí tá começando a chuviscar eu vou subir pra ver se dá pra mim tirar esses abacates beleza? quando estiver lá em cima eu mostro pra vocês pronto meus amigos cheguei aqui em cima pra ajeitar o telefone meu medo é que esse telefone caia daqui de cima olha onde é que eu tô olha como tá de abacate aqui ó ó vendo? ó cheio de abacate e tô aqui em cima olha a altura que eu tô vendo? olha lá pra baixo bem alto olha chega pega a minha casa ali tranquilo tô aqui em cima subi devagarzinho meu medo era derrubar o telefone como eu falei pra vocês mas deu certo vou derrubar ou trincar né apertar em alguma coisa e trincar tô pegando a varinha aqui ó pra tirar esses abacates pra vocês verem é pra bater aqui é complicado gravar desse jeito tem muito abacate olha vou mostrar pra vocês aqui ó tá vendo? aí eu vou fazer isso aqui tá vendo? tá vendo? vou nessa brincadeirinha tirar esse abacate não sei se todos porque muitos vou tirar um pouquinho e aqui ó enganchar na é simples de tirar é isso aí eu vou continuar trabalhando aqui porque tá difícil gravar com uma mão e puxar pra outra e daqui a pouco eu mostro mais pra vocês pronto derrubei bastante tá ali embaixo vendo? muitos todo canto tem bastante eu vou descer ficou muito ainda muito, muito, muito tirei só de um galhinho de um galho grande que é de três galhos tirei de de um galho mas ficou muito ainda que eu não sei vai dar muito pra me levar de uma vez só que eu levo de pouquinho e vou descer agora tô cansado e do chão quando chegar no chão eu mostro a vocês o que eu tirei ali ó eu vou ver também amanhã se eu tiro a maracujá não sei se vocês verem tem a maracujá madura ali ó bastante amadurecidozinho assim no pé e esse aqui é aquele maracujá de sangue que é poucos hoje em dia que tem aquele docinho que eu vou tentar tirar mas eu vou subir não vou sair sem uma vara mesmo beleza meus amigos vou descer e de baixo eu mostro pra vocês tô no chão tô no chão tô no chão como vocês podem ver bastante abacate tirei bem de vez ela tá madurando balançando a amêndoa dentro porque ela tá de vez bem de vez olha bastante é uma carga esse pé de abacate é uma benção o ano passado eu levei muitas vezes pra feira eu levava também só uma caixa pra cá era pra palmeira mas agora tô indo para a piraca eu levo duas, três caixas junto com jaca tô levando essa semana jaca manga abacate um pouco de maracujá e é assim que a gente arruma o nosso ganha-pão vou mostrar pra vocês aqui o que acontece como eu disse quando a gente bota uma bota uma rede que tem outras pessoas pra tirar a gente não perde e assim perde uma parte pequena mas perde olha aqui o que acontece quando ele quando ele bate em uma raiz em um canto duro aí ele racha tá vendo ele trinca aí quebra muito quando pega em um canto duro mas agora graças a Deus se não fosse chovendo se não estivesse chovendo bastante que a terra estivesse mais dura quebrava muito mais mas graças a Deus dá pra tirar um bocado e aqui também meus amigos a gente tem muito tem que ter muito cuidado que tem um matinho aqui que esse é cruel esse aqui ó esse matinho aqui ó esse matinho aqui ele queima mais do que a ortiga se bater na sua na sua pele queima queima bastante então é muito cuidado aqui tem bastante ó a gente corta arranca mas não tem jeito ele fica com uma batata embaixo e tem bastante aqui a gente tem que ter muito cuidado em passar aqui sempre quando gente gente passa por aqui eu digo tem o maior cuidado porque tem bastante ó todo canto tem elas ó chama-se tamiarana aqui na região ela ela irrita muito quando bate na pele agora eu vou juntar esse maracujá ou esse abacate vou pegar uma caixa ali vou juntar quando eu juntar eu mostro a vocês quantas caixas deu se deu duas se deu três não sei e a gente conversa mais um pouquinho tá aqui os abacate que eu tirei coisa linda eu tirei três caixas de abacate essa aqui deixei aqui porque as caixas estão ocupadas com outras coisas mas depois eu desocupo tem uma nerapiraca também eu pego e já passo para a vasilha as caixas aqui aí deu três caixas graças a Deus e é isso aí terminei a minha empeleitada de hoje é isso aí meus amigos mais um vídeo pronto vocês viram tirando meus abacates tá aí pronto para a viagem amanhã eu vou fazer um vídeo para vocês carregando o carro e mostrando até chegar na nerapiraca as cidades que tem lá até encostar o carro na frente da casa da minha filha mas isso é vídeo para amanhã beleza espero que vocês gostem desse se vocês gostaram aquele joinha se inscreve compartilha comenta um grande abraço para todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo show pelabão tchau 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 Obrigado.